E olha só, crianças já podem enviar as cartas para o Papai Noel dos Correios, já os pedidos podem ser adotados pelos padrinhos. Acompanhe. O clima de Natal já está entre nós e chegou a vez do Papai Noel trabalhar, e muito. Para isso, o bom velhinho recebe todos os anos uma ajuda dos Correios para saber exatamente qual presente dar para cada criança. Milhares de cartinhas já começaram a ser entregues em todo o país. Em Goiás, a expectativa é receber 12 mil cartas, nesta que já é a 33ª edição. E esse ano a gente volta com formato híbrido. Continua o modelo online, para quem quiser, tanto as crianças enviarem suas cartinhas pelo blog noel.correios.com.br, quanto para os padrinhos que quiserem adotar, mas também a gente retorna com o modelo físico, aqui na região metropolitana, na Praça Cívica aqui em Goiânia, e também em algumas agências do interior do estado. As cartas são escritas por crianças com até 10 anos, em situação de vulnerabilidade social de forma independente. Além disso, alunos de unidades conveniadas, matriculados até o quinto ano, em escolas públicas de Goiânia e Aparecida de Goiânia, também participam da ação. Os pedidos são variados, mas a maioria são brinquedos. A Neuzeli trabalha na educação de Aparecida. Ela se emociona com o que já leu. Ele falou assim, eu quero uma bicicleta. Mas, Papai Noel, se não der para dar uma bicicleta, pode dar uma canetinha. Aí você consegue mensurar o sonho dessa criança e a realidade que ele sente, né? Porque ele pensa assim, vai ser impossível, né? São muitas e muitas. Esse ano também, outra que eu me emocionei foi, eu quero um álbum de figurinha. Qualquer pessoa física, empresa ou órgão pode adotar uma ou mais cartas para presentear as crianças. A Secretaria de Administração... 500 cartinhas por ano, né? São nesse total de três anos que eu, aqui hoje, eu sou a responsável por fazer, por motivar essa ação lá. Então, são 1.500 cartinhas já em torno desses três anos que nós fazemos parte desse projeto tão lindo. E o que fazer para adotar uma cartinha? É muito simples. Basta se dirigir até uma agência credenciada dos Correios ou acessar o site da campanha. blog.noel.correios.com.br E algumas cartinhas são muito simples, como essas aqui. Com a ajuda da professora, a gente consegue identificar que o pequeno quis desenhar o Homem-Aranha.